o pessoal do canal do avião olha nós mais uma vez aqui do aeroporto de surocaba registrando a saída do helicóptero águia do outro lado da pista pessoal não sei se ele vai vir para cá ou vai para a outra região mas vamos ver até onde a gente consegue fazer uma gravação hoje o movimento está um pouco tranquilo pessoal tá uma ventania um vendaval muito forte até mesmo tá até um pouco tranquilo aqui com relação a pouso decolagens aqui no aeroporto de surocaba tá bem baixo o movimento bem fraco mesmo não sei se devido a isso mas possivelmente sim você consegue ouvir o barulho tá vendo e claro tem serviços assim que são essenciais o próprio movimento da polícia nessa essas manifestações estão acontecendo por aí então mas tá ventando muito por aqui mas beleza pessoal fica por aqui então mais meio minutinho de helicóptero águia a gente já sabe beleza abraço e até a próxima valeu e aí e aí e aí Tchau.